A perigosa brincadeira dos palhaços do mal, vídeos com o personagem de circo no papel de vilão, tomaram conta da internet, do Brasil e do mundo. O que parecia só uma pegadinha virou assunto sério, virou até caso de polícia. Vídeos assustadores gravados no mundo todo. Pessoas que fogem, em verdadeiro pânico. Em comum o mesmo inimigo. Um palhaço aparece de repente, onde menos se espera. Às vezes carregam armas. Mas não se trata de uma gangue. As cenas que parecem tiradas de filmes de terror são, na verdade, a última febre que ganha força graças à internet. O problema é que muitas dessas brincadeiras são de mau gosto e ainda esbarram no crime. Na Inglaterra, a polícia avisa. Pessoas vestidas como palhaços podem estar violando a lei. A pegadinha pode deixar as pessoas assustadas, em pânico e intimidadas. Já existem centenas de ligações à polícia inglesa por parte de pessoas que foram assustadas por palhaços na rua. Em um caso, um adolescente se tornou o primeiro palhaço a ser multado por perturbar a ordem pública. Nos Estados Unidos surgiram contas em redes sociais, em que palhaços divulgam ter a intenção de matar crianças. Outros ainda dizem que pretendem sequestrar os pequenos ou matar professores na saída das escolas. Esse tipo de ameaça, mesmo quando é brincadeira, tem de ser levado a sério pelas autoridades e dá origem a processos. Um jovem de 20 anos chegou a ser detido por perturbar a ordem e usar máscara em lugar público, o que é proibido em alguns estados americanos. Ele foi liberado no dia seguinte. Na Suécia, as consequências foram mais graves. Um homem foi esfaqueado no ombro por outro que usava máscara de palhaço. Em muitos jornais, a moda dos palhaços já aparece descrita como um surto de histeria. Para evitar malentendidos, uma famosa rede de sanduíches decidiu tirar de circulação por uns tempos seu principal mascote. Nessa semana, a onda dos palhaços chegou ao Brasil. Aqui na Zona Leste de São Paulo, dois rapazes chamaram a atenção. Mas, segundo eles, tudo não passou de uma brincadeira. Esta é a foto que foi tirada há poucos dias, por volta das três horas da madrugada. Um dos meninos, o fotógrafo, tem 17 anos. O que estava vestindo a fantasia tem 15. Por isso, o rosto dos dois não será mostrado nesta reportagem. A figura que eles produziram está mais para bruxa do que para palhaço. E assustou bastante quem passava de carro pela avenida. Você fazia sinal para o carro? Não, eu ficava olhando assim. Mas alguém assustou? O quê? Não, o cara acelerou aí. O que os dois fizeram carrega alguns riscos. Por exemplo, se houver um acidente de carro por conta disso, o autor do susto pode ser responsabilizado perante a justiça. Em menos de 10 minutos, a foto postada em um perfil da internet foi vista por milhares de pessoas. Mil compartilhamentos, dois mil comentários. Dois mil comentários. Sem curtida. Para evitar problemas, eles apagaram a foto. Ainda de madrugada, os jovens decidiram dar voltas pelo bairro. E claro, também chamaram a atenção dos moradores. Eu sei que bagulho é aquele ali, ué. Puta, mano, tá parecendo aquele espaço dos Estados Unidos que tá vindo pro Brasil, hein, mano. Corre, corre. Ao notar que estava sendo gravado, um deles decidiu se aproximar. E aí, idiota, vamos ficar aqui moscando aqui? Você é louco? Se ele chegar mais perto, eu vou entrar pra dentro. Corre, corre. Os amigos garantem que não vão fazer algo parecido de novo. A fantasia agora já tem lugar certo. Essa aqui vai ficar trancada cheia de chaves. Já era? Só tem que ter a festa fantasia. Só uma festinha. Já era. Isso foi uma brincadeira. Nunca mais, mesmo? Nunca mais. Ainda nesta semana, surgiram outras fotos e aparições de palhaços na mesma região. E outras no interior do estado. Mas afinal, o que motivou essa epidemia de palhaços assustadores? Alguns apontam como inspiração uma série de pegadinhas publicadas por um canal de vídeos na internet. Outra teoria. Tudo começou com o marketing para divulgar um filme de terror. Por trás da popularidade das pegadinhas com os palhaços, existe um sentimento antigo e de nome complicado. Courofobia. Ou medo de palhaços. É uma das fobias tratadas por psiquiatras. O motivo é que o palhaço é uma figura naturalmente misteriosa. O palhaço é o desconhecido. Quando a gente se depara com o palhaço, ele está todo maquiado, está com uma máscara. A gente nunca sabe o que vai vir de lá. É aí que o assunto fica sério. Vamos lá e olhe. Como taquicardia, falta de ar, sensação de desmaio. Curiosamente, nesta semana, um palhaço foi personagem de um crime real. Aqui em Sorocaba, a 80 quilômetros de São Paulo, uma família foi assaltada quando fechava um acordo, um contrato para uma festa de casamento ali naquele salão. Três homens invadiram o local. Um deles usava uma máscara de palhaço. O crime aconteceu na última terça-feira, véspera do feriado de 12 de outubro. E tinha um único objetivo, o dinheiro do aluguel do salão. Cerca de 6.500 reais. Esse que estava com a máscara de palhaço. A máscara de palhaço, ele foi o primeiro a entrar e mandou todo mundo... E assusta isso. Palhaço, assim, mal, né? Uma coisa mal que nos deixou assim... Todo mundo ficou assustado. Todo mundo assustou bastante. A mãe do noivo, que não quer se identificar, não esquece a imagem assustadora. Uma máscara de palhaço como de carnaval. Branca... De papelão, assim? Não. Como se fosse de plástico. Branca... Dessa que adapta... Isso, aquela que adapta o rosto, que tem um elastiquinho atrás. Até agora, ninguém foi preso no caso. Usar uma fantasia de uma criança, né? Para fazer um crime. É muito triste. É muito triste mesmo. O medo dos palhaços começa na era medieval. O bobo da corte era a única figura ali do reino, da corte, que poderia dizer as verdades para o rei. Porque sempre dizia de um jeito mais lúdico, brincando. Então, o palhaço está nessa posição. Por isso que a figura do palhaço causa essa sensação de incômodo. Porque você nunca sabe se vai vir algo bom ou não. Nos tempos modernos, um palhaço famoso é também um grande vilão. Estamos falando do Coringa, o arqui-inimigo do Batman. Hubba, hubba, hubba. Money, money, money. A partir dos anos 80, passou a ser comum encontrar palhaços em filmes e séries de terror de sucesso. Mas será que essa reputação manchada atrapalha os palhaços do bem? Com 20 anos como palhaço profissional, Coringa Silva já encontrou muita gente com medo. Tem uma minoria que é criança de colo que chora. Alguns adultos também choram. Coringa leva poucos minutos para se transformar. O palhaço, Fux. Sobe aqui e aparece o coelho. Pelas ruas, a figura não costuma assustar nem crianças. Nem adultos. Por mim, tranquilo, palhaço. Não tenho medo. Palhaço é alegria para a criançada, né? Divertimento, né? Coringa, o palhaço Fux, espera que a onda dos palhaços do mal passe logo. É só uma moda. Daqui a pouco passa. Porque, na verdade, o palhaço, além de fazer rir, é comunicativo, é cultura. Dos anos que tem isso, nunca acabou. E nunca vai acabar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.